Sabe Deus que eu quis Porto o teu desejo, vive o meu desejo Primavera em flor ao sol de merda-luz Sonhos que sonhei, onde estão? Horas que vivi, quem as tem? De que serve ter coração e não ter o amor de ninguém? Mas os que te dei, ai, oh, ah Tenho força de dar o que é meu Mas não ter coração do que ter e não ter como eu Eu em troca de nada, dei tudo na vida Bandeira vencida rasgada já Sua data esquecida, a coisa paradinha Que vai a leilão Sonhos que sonhei, ai, onde estão? Horas que vivi, quem as tem? De que serve ter coração e não ter o amor de ninguém? A vida de saudades, há de saudades, amor A vida para Deus, o fulgor Como o sol, o inverno, não tem calor Calor Eu em troca de nada, dei tudo na vida Bandeira vencida rasgada já está Sua data esquecida, a coisa paradinha Que vai a leilão Sonhos que sonhei, ai, onde estão? Horas que vivi, quem as tem? De que serve ter coração e não ter o amor de ninguém? Calor Calor A vida das saudades, há de saudades, amor A vida para Deus, o fulgor Mas Como o sol, o inverno Não tem calor Ú! Não tem calor 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 Mel۔ Uh! Muito obrigado Obrigada.